O excesso de velocidade, as ultrapassagens indevidas e a combinação de álcool e direção são as principais causas de acidentes. Todos os anos, cerca de 40 mil pessoas morrem vítimas de acidentes de trânsito no Brasil. É como se um avião com 90 pessoas caísse todos os dias no país. E para tentar reduzir o número de vítimas do trânsito, o Ministério das Cidades assinou um acordo e implementou o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. Entre as medidas que serão tomadas está a criação de um diagnóstico nacional de dados de segurança viária. A ideia é criar um grande banco de dados que reúna informações de órgãos municipais, estaduais e federais de trânsito. O objetivo é usar essas informações para investir em políticas para melhoria do trânsito. Os dados hoje são por diversas fontes. Por isso que a primeira estratégia, o primeiro passo é que nós tenhamos os dados mais assertivos possíveis coletados. Para que a gente consiga formular políticas de acordo com cada estado, como você tem uma realidade. Na cidade de Teresina é diferente absolutamente da cidade de Porto Alegre. Então que nós coloquemos políticas de conscientização, de educação e de que sejam assertivas por parte de cada região do país. No primeiro momento, dados de nove estados e do Distrito Federal serão reunidos. Depois, será a vez de usar os dados de outros 16 estados. O objetivo final é reduzir pela metade o número de acidentes em 10 anos. E com isso, poupar vidas e custos. Precisamos juntar tudo. O que a gente tem, às vezes, é uma informação isolada. Mas aquilo que nós gastamos com o Ministério da Saúde, pelo SUS, pelo SUS, única e exclusivamente na internação, nós não acompanhamos uma reabilitação, um retorno à sua vida normal ou aquela sequela que fica. Mas nós estamos gastando algo em torno de 250 milhões por ano só com a internação.